Salve galera da Firmência Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, a gente tá começando aquele vídeo pesado, mano, pesado O Ejeira tá aqui Então galera, dessa vez eu vou falar sobre o consumo real do meu Polo, velho Pra quem não sabe aí eu comprei um Polo da Volkswagen Um carro top, monstro E muitos estão me perguntando aí no canal sobre o consumo real do carro Quanto que será que ele tá fazendo na cidade, mano? Pelos meus cálculos, eu vou tá falando pra vocês E ele tá ali, ó, esperando o dono Tá esperando o dono ali E já já a gente vai dar aquele rolê Vamos ativar o sininho, compartilhar pra geral aí E mano, bora pro vídeo, que esse vídeo vai tá top, mano A Voyageira, logo logo vai ter surpresa, mano Logo logo vai ter surpresa desse Voyageira aqui, velho Então, fica de olho Então bora pro vídeo, mano E dessa vez, mano, eu vou tá falando pra vocês aqui Sobre o consumo do carro, velho Quanto será que vocês acham que o carro tá fazendo com 1 litro de álcool, mano? Eu tô andando no álcool pra quem não sabe aí A gasolina é bom andar, compensa? Claro que compensa, mas tá muito mais caro Então eu tô andando no álcool e tô gostando do resultado, velho Tô gostando do resultado Tão com uma musiquinha chave aqui, velho Bagulho top, ó Se liga Música da LCS Não tem copyright Mano, eu curto essa aqui, velho Essa aqui, quer ver, ó Eu vou aqui que é chave, mano Essa aqui, velho Muito top Eu curto essa música demais Tem um gravezinho monstro O sonzinho do carro, galera, é bom É top também Muitos estão me perguntando aí no canal Ah, você vai colocar som, velho, no carro? No polinho? Ha Cês nem sabem, velho O bagulho aqui, mano Tem um somzão pesado, tio O bagulho tem um negócio pesado, tio Ô, louco, mano O motoqueiro, cê viu o que o tiozão fez, tio? Eu vou virar pra cá O maluco passa no canto, tio Aí não tem jeito, né, mano? Eu respeito os motoqueiros, tá ligado? Só que os caras não respeitam, mano Os caras de carro, tá ligado? É complicado, olha lá, cara Muito louco Olha essa musicona O bagulho é alto, velho Se liga Se liga, o bagulho é bom, tio E a chave, mano Chave, cê é louco, velho Só quem curte nossos carros, o blog aí Já chega estralando no like Já chega se inscreveram, compartilhando, demorou? Ha, só lançamento monstro, tio Só lançamento monstro As conquistas que a gente tá conquistando É tudo do trabalho, galera, tá ligado? Mano, eu troco imertado, tá ligado, tio? E galera, o consumo do carro Vamos deixar a musiquinha tocando aqui de fundo Vamos passar, mano Antes desses carros aí, tio Mano, quanto será que o meu Polo tá fazendo com 1 litro de álcool na cidade, velho? Mano, eu falo pra vocês que o carro tá fazendo uns 8, velho Uns 8, uns 8,5 Por aí ele tá fazendo na cidade, velho O carro é muito econômico, galera Por ser um carro 1.6, um carro que tem um desempenho incrível, mano Tem um desempenho incrível Ele tá fazendo até que bem O carro é super econômico Eu ando dia a dia com ele Confesso pra vocês, mano Que o carro é super econômico se você souber dirigir ele, velho Agora se você for querer pisar mesmo Ele anda, velho Ele anda Ele cola nos 200 ali rapidinho, velho Mas também o combustível também desce lá embaixo, velho Vocês precisam ver Tem umas musiquinhas que a gente tá colocando aqui da NCS Não tem copyright Ô, mano, aí você me ferra, tio O tiozinho tá aí sendo em cima Mano, então meu carro tá fazendo uns 8,5 na real, velho Uns 8, 8,5 Se pisar ele faz uns 7, velho Se pisar mesmo, sair estralando E o carro é super econômico, mano Eu tô curtindo pra caramba dar um álcool com ele Ele é econômico no álcool Eu não andei com ele na gasolina ainda Porque a gasolina no momento ainda tá caro Então não é vantagem pra mim andar de gasolina, tá ligado Mas em breve a gente vai tá testando, tá ligado E a gente vai tá testando pra ver qual que é o desempenho dele na gasolina Como que ele se comporta Mas eu acho que vai se comportar bem também Porque a gasolina faz bem mais que o álcool, né Deixa o cara passar no radar, velho O cara tá acelerando aí Passa, tio O carro ele anda, velho Ele anda Eu piso aqui, dou umas cutucadas nele O bagulho e chama, tio Os pias ficam tudo olhando Voyaging logo logo tá na área Logo logo tá trazendo novidade aí, velho No Voyaging, tá ligado O bagulho vai vir monstro, tio Vai vir monstro Ó o musicão, ó O bagulho vai vir monstro, tio Tem um somzinho pesado, tio Sonszinho pesado Sabe o que é um somzinho pesado mesmo? O bagulho faz barulho, tio Faz barulho Eu tô curtindo pra caramba Não pretendo colocar som Porque o som dele já é top Já veio com som original E me surpreendeu, velho Vou falar pra vocês O negócio treme, mano Parece uma caixa trio o negócio Eu tô curtindo pra caramba Esse carro aqui, velho Cê é louco Sem palavra, mano O carro é super top Vamos passar pra lá Vamos passar esse golzinho O bagulho anda, tio Ó, cê dá uma reladinha O bagulho some, tio O bagulho some Xambra, filho Xambra O tiozão vai ficar tudo olhando Nóis com a câmera ali, filho Fica vendo O tiozão é curioso mesmo No bagulho, tá ligado Vamos que vamos, tio Já, a menina já ficou olhando ali Nóis ali com a câmera na cabeça Ah, só alegria só, velho Cê é louco Nossa, mano O que que tá acontecendo Com esse trânsito, mano? Então os carros Tão fazendo uns oito Na cidade Com um litro de álcool, velho Se pisar mesmo O bagulho xambra Faz um set Tá bom, mano Um carro forte Fazendo um set Na cidade Oito na cidade Tá bom, velho Vai ter econômico, mano Eu quero ver ali na gasolina Como que ele vai se comportar, né? Mas o carro é confortável Não tem... É um silêncio total Dentro do carro O carro é muito silencioso E eu recomendo, velho Pra vocês que querem comprar um Polo Que querem sair de um carro Mais antigo E pegar um carro mais novo Velho, pega um Polinho aí Que o bagulho é top, mano Vou falar pra vocês O carro completinho E é top, mano Só isso que eu tenho que falar pra vocês Espero que vocês tenham curtido o vídeo Vamos compartilhar Vamos se inscrever no canal Agradeço de coração A todos que estão me fortalecendo, mano É nóis Tamo junto Fui, mano Fui, mano Fui, mano